Contagiando Bondade é o título do novo hino panafricano lançado esta segunda-feira dia de África. Gravado em vários dialetos africanos, a letra é um apelo para a solidariedade no continente durante a pandemia da Covid-19. Em entrevista à Euronews, Lerato Madissa disse que numa primeira fase o objetivo do projeto é reunir fundos para apoiar os artistas do continente africano que ficaram desamparados durante a pandemia. Este é um apelo para que os artistas africanos abordem a atual pandemia. É uma coisa linda porque África sempre foi um continente habituado a pedir. E agora estamos a tomar as rédeas e a deixar que, desta vez, os artistas assumam a linha da frente, na tentativa de resolver alguns dos problemas que enfrentámos. O hino panafricano, em resposta à Covid-19, juntou vários artistas do continente que renunciaram aos direitos da música para ajudar a classe mais afetada pela crise da Covid-19. A cantora moçambicana Xixé Alanga diz que esta é uma forma de inspirar atos de bondade, estabelecendo uma corrente de solidariedade. É tempo agora de espalhar carinho, de espalhar amor, de espalhar coisas boas, espalhar coisas positivas. Vai ser muito positivo porque a mensagem de amor está lá e é a mensagem de amor em várias línguas africanas, porque quer dizer que vai chegar mesmo para todos os africanos do mundo e para o mundo inteiro. Lembre-se de espalhar a bondade. Todos os gestos contam. Pode fazer chá para alguém que não pode fazê-lo, pode comprar pão, pode dar uma máscara, o que quer que faça, espalhe a bondade. O movimento de solidariedade estende-se para a União Africana, no dia em que a organização assinala 57 anos de existência, lança o desafio para a recolha de 1 milhão de dólares em apenas 24 horas para o Fundo de Resposta à Covid-19.